Bom dia! Um frio aqui! Hoje mais um vídeo apresentativo de campings com o Camping Los Nogales aqui no Uruguai, na Colônia de Sacramento. Vem comigo, vamos conhecer mais esse campo. Aqui você já entrando, tem a recepção, só que não fomos recebidos aqui, fomos recebidos ali, naquela outra sede ali. Aqui tem um campo de futebol, tamanho oficial, né? Porque parece que aqui treina, acho que é o time de Nápoles, daqui da região. Depois eu vou ver se consigo ver o nome, eu ponho escrito aqui na tela. Tem um parquinho aqui, tem só um trepa-trepa na verdade. Tem bastante mesinhas espalhadas aqui, ali, ali também, com parrilheiras, churrasqueiras, né? A gente tá, a gente tá acampado ali, ó. Também, ó, tem mesinhas, tem parrilheiras. A área aqui é bem grande. Acabou que a gente chegou, chegou até cedo ontem, mas é... Eu resolvi não ligar o carro na eletricidade pra carregar, mas vamos mostrar, ó. Tem iluminação. Essa é a proteção das tomadas, tá? Esse é o padrão da tomada aqui, ó. O nosso pino encaixa aqui, se for o pino de... O pino de duas pontas só, sem o terra. Provavelmente é 220. Aqui, acho que acende e apaga lá, ó. Vou apagar que já tá de dia. Mesas, ó, parrilheiras. Vou mostrar lá o fundo pra vocês. Aliás, vou mostrar o banheiro. Vem comigo, vamos ver o banheiro. Esse aqui é o banheiro, ó. O sanitário. Agora o curioso aqui É que essa caixa acoplada Ela é alta O botão de descarga é aqui Desse jeito eu ainda não tinha visto no Brasil Agora olha aqui como é que é o esquema das duchas Você consegue separar elas com as cortininhas A tubulação é toda aparente E aqui você fecha Ficando com o banheiro todo privativo Diferente né A tubulação toda aparente Aí aqui Em toda a volta do Do campo de futebol Você tem toda essa Toda essa área aqui Cheia de parrilheiras De lixeiras Aqui não tem muita mesinha Mas você tem toda Toda essa área aqui do fundo Tudo aqui ó Disponível pra camping Vamos entrar nesse banheiro aqui Acho que eu achei o banheiro masculino Aqui ó Banheiro Papia Tá cheio aqui um Uma privada turca Olha que cheio aqui Diferente ó Ah que duchas de cabaleiros A duchas de cabaleiros Não tem Não tem A separação E temos aqui ó Do lado de fora Três tanques E um lava-pratos Então é isso O tempo aqui não tá ajudando Já tá chovendo de novo Essa foi mais uma apresentação De camping Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like Pra quem tem curiosidade De como De como são Os campings Fora do Brasil Tá aí Esse é um camping Aqui do Uruguai Então Deixa o like E até o próximo vídeo E aí E aí O que é isso?